Fala galera, beleza? Eu fico aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar uma quest, questzinha do arroz. Essa NPCzinha aqui ó, ele me dá 3k de exp entregando 40 arroz, beleza? Ah, pra que que fazer essa quest? Bom, essa quest é bom pra fazer o acesso, pra colar até o colono, né? Passar até pra irmos, né? Estamos aqui ó, em Doncaster, né? A ponte da floresta de Doncaster, né? Você passa pra cima, se você vir pra direita cortar a machete, passa por cima aqui ó, onde tem o local do arroz, né? Aqui tem muito arroz pra coletar. Passando essa ponte, você sobe e já tá ali basicamente em ermos, né? Que é, aqui é ermos, tá? Aqui pra cima é ermos. Então, fazendo todo esse processo, você chega em ermos mais rápido do que ir pelo pântano, dar uma volta pra subir por essa ponte aqui, tá ligado? Ir pra ermos de Okendor. Então é bem mais rápido, bem mais prático. Se você estiver em Doncaster, não precisa nem pagar pra ir pra Okendor e voltar. Bem mais simples. Então essa quest é recomendada pra galera que quer correr mais rápido lá pra cima, beleza? Vou mostrar agora pra vocês o que vocês vão ter que fazer. Venha por Okendor, né? Passa, chega em Ocolono. Chegamos em Ocolono, fala com o NPC e ativa a quest presele. Bom, quando você passar essa ponte e você não tiver os arroz, você sempre vai travar aqui e não vai conseguir voltar, tá? Então aqui você meio que trava e tem uma passagem, só consegue passar por aqui quando vocês atingirem os 40 arroz. Os arroz é o seguinte, vocês vão coletar ele, né? E ele vai acabar vindo pra sua mão. Eu já fiz essa quest, então ele não vai vir pra minha mão. Então o que acontece? É recomendado se você tiver algum amigo, alguma coisa e catar o arroz pra eles. Então, vocês coletando esse daqui e esse aqui, basicamente eu acho que já dá os 40 arroz, tá? Ou de vice-versa. Caso tenha mais, quiser mais, é só vir aqui pra baixo, ó. Tem muito arroz aqui, ó, tá vendo, ó? É louco, ó, só pra arroz. Então, farma esses arroz e entrega pro NPC. Ah, eu quero coletar pros meus amigos. Beleza, vou dar a dica. Coleta mais do que você pode, guarda, né, separa antes de entregar pro NPC. Você joga no chão que seja os arroz e só tenha 40 arroz na sua mão. Se eu não me engano, no battle eu tinha mais de 40 arroz e ele levou todos os meus arroz. Fiquei muito triste porque eu tive que fazer com meu amigo tudo de novo. É um processinho meio chato, então fica a dica pra galera, beleza? Entregando você já tem o acesso pra poder passar por o colono mais rápido, né? Vim pra cá é bem mais simples, tranquilo? E eu já estou indo fazer outro comando que é aqui ao lado, um respizinho de o colono. Então, vou colar ali e depois a gente volta pra fazer esse comando do respizinho de o colono, beleza? Então é isso aí galera, valeu, muito obrigado mesmo a todos. Fica com o vídeo e heróis. Fui!